Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, se você é novo, corre, já se inscreve aqui no canal, deixa seu curtir e corre me seguir lá no Instagram, que é arroba lupradocunhavog. Gente, que saudade de poder gravar vídeos de produto com essa loucura que estava toda de obra, de reforma. Ainda assim, estamos com uma certa bagunça aqui no quarto ainda. Não estamos com o closet, o cantinho, tudo pronto. Então, vocês viram que eu estou aqui no cantinho, aqui na cama, para poder contar para vocês de um produto que eu estou apaixonada. E é claro que eu não poderia deixar de falar para vocês, porque ele está me ajudando muito, principalmente nessa época aqui, nessa correria toda. Quando você não consegue 100% cuidar de você e você precisa de alguma coisa para te ajudar, como se fosse te socorrer. Então, gente, eu fui socorrida com essa máscara hidratante Antiquedas da Salon Line. Gente, muito mais do que uma máscara, ela realmente cuida muito do nosso cabelo, sério, de verdade. Eu comecei a usar ela no intuito realmente, né, de deixar o meu cabelo mais hidratado, só que ela me surpreendeu muito. Aqui fala três vezes menos queda e cabelos fragilizados e danificados, que realmente, eu estava sentindo meu cabelo mais fragilizado, sabe? E desde quando eu comecei a usar essa máscara, gente, sério, de verdade, melhorou muito o meu cabelo. Ela é bem consistente, tem um cheiro maravilhosa. Toda a linha da Salon Line SOS Bomba, eu adoro. Eu já usei alguns produtos da linha, tem até aqui no canal, mas esse, gente, é a Hintratação Potente Restaura e Fortalece. Ele é de queratina, queratina vegetal e biotina. Gente, eu não tenho muito, sabe, para falar que fala tudo certo, mas o que eu queria mesmo falar para vocês é que realmente, gente, realmente dá resultado. Realmente, ela é muito maravilhosa. E eu estou fazendo de um jeito tão simples, gente. No banho mesmo, eu lavo o cabelo, enquanto eu vou tomando banho, eu deixo ela agindo no meu cabelo. E isso que está ajudando super o meu cabelo. Então, assim, com pouco tempo que eu deixo ela no meu cabelo, eu consigo perceber o resultado incrível e maravilhoso. Então, se você está com o seu cabelo com queda, fragilizado, até mesmo está sentindo o seu cabelo mais seco, comece a usar certinho essa máscara hidratante anti-queda da Salon, que vocês vão ver o quanto vai ajudar mesmo no cabelo de vocês. Mas, assim, vai usando com, né, toda semana certinho, que vocês vão ver. E usando a linha completa, é claro que deve deixar o nosso cabelo muito mais hidratado, muito mais sedoso, né, no toque e tudo. A gente sabe que o nosso cabelo está sedoso ao toque, né, quando a gente vai tocando nele e sente que ele está bacio. Então, eu adoro sentir o meu cabelo desse jeito. E eu estou muito apaixonada com esse produto. Eu queria muito deixar aqui no canal a minha opinião sobre ele para vocês. Porque, como eu falei para vocês, esse espaço que eu tenho aqui para falar dos produtos que eu estou usando, seja ele de cabelo, de corpo, de maquiagem, é aquele espaço onde eu quero, né, contar para vocês a minha opinião, mostrar como, né, tá... como que eu posso falar? Mostrar o resultado de mim e a gente poder fazer essa troca. O que eu acho muito legal, a gente poder fazer isso, sabe? ter essa oportunidade de falar o que a gente pensa, de dar a nossa opinião e se interagir para vocês também me falarem como que vocês acham que é o produto, até mesmo me indicarem produtos para eu poder usar. E eu fico extremamente feliz quando eu falo de um produto que se dá no meu cabelo, um produto que eu gostei, indico para vocês e vocês também gostam do produto. Então, assim, isso me deixa muito feliz e isso é muito gratificante aqui no canal. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. E um grande beijo da Lu e, como eu falei aqui no começo do vídeo, vou falar de novo, porque senão vocês esquecem, já curte o vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho